Hoje no Manicrate e meu amigo Adriano vamos enfrentar um The Dropper infinito, Adriano, velho, você tá preparado? É, velho, irmão, o bagulho já tá tudo bugado aqui, não consigo. Cara, é, o negócio tá tudo cinza. Galera, se der uma lagada e tudo mais, fiquem tranquilos que vocês vão entender o que eu tô falando. Mano, na moral, dá muito like nesse vídeo e começou, bora. Eita, já começa assim, hein? É, mano, é impossível ganhar isso aqui, eu acho, cara. É infinito? É, olha isso, tipo assim. Ai, morri. Ah, mano. Ah, mano. Ah, não dá, mano. Pera. Ai! Mano, e, ai, e vai aparecendo. Vai mudando, né? Não, e vai aparecendo. Olha, eu tô indo, hein? Eu tô indo, hein? Calma. Eu tô indo, ai, não. Como você foi? Como você conseguiu? Ah, eu fui longe, mano, mas é só ir passando. Ah, não diga. Pera. Ai, caraca, é muito aleatório, galera. É um dead dropper infinito e aleatório. Tô indo, hein? Jura? Ai. Não, agora não. O que aconteceu? Morreu? Morri. Mano, é infinito e aleatório, velho. Ai, caraca. É muito difícil. Mano, será? A gente tá junto nesse? É tudo colorido? Ah, burra aqui no meio. É. Nossa, também morreu. Caraca. Ó, burra aqui no meio, burra aqui no meio. Ah! Vai, burra aqui no meio. Putz. Putz, crila, velho. Como que ele vai conseguir passar isso aqui, cara? Mano. Ai, velho. Ah, não. Eu bati lá embaixo. Você tinha passado? Tinha. Mano, passei. Caraca. Zerou o mapa? Não. Aí tem outra. Ah! Calma. Nossa, eu tô passando muito. Nossa, velho. Que ódio. Nossa, eu tô passando muito. Você tá conseguindo? Ai, outro buraquinho. Já era. Ah, mano. Caraca, velho. É muito... Galera, isso aqui é impossível. Não vai tentar até onde der. É, pera. Nossa, velho. Olha aí, eu tô passando, hein? Mano, eu tô morrendo muito, velho. Eu não tô tendo nem emoção aqui. Você tá vergonhoso, hein, Pedro? Calma. Passei. Pera. Pera. Ó. Vou passar. Ah, mudou. Passei. Passei. Nossa, quase, velho. Morri no vermelho. Caraca, alguém repassou isso aqui? Ah, é impossível, cara. Porque você é infinito, cara. Mesmo se ele passar e mora, ele vai morrer. Não, tipo, é infinito, pode falar. Parece que tem mais 500 blocos. Tá ligado? Cara, é impossível. Eu sou muito ruim pra isso. Mano, se alguém já conseguiu passar isso aqui, a pessoa é uma lenda viva, galera. Na moral mesmo, cara. Que loucura. É muito difícil, galera. Muito difícil. Ó, tô indo, hein? Nossa, e muda. Tô indo, hein? O pior é que muda. Ai, no buraquinho. Ah, passou. Mano, o problema, galera, é que vai mudando, tá ligado? Tipo, bloco. Ah, ele muda às vezes, só assim. Ó, já mudou na minha cara aqui. Mas virou madeira. Passei. Passei no segundo. Cara, essa parada, essa parada de buraquinho no meio. Não, mas não precisa ser no buraquinho, dá pra tu passar por outro. Ah, sim, mas mesmo assim. Dá pra passar pelo lado, mas aí logo embaixo ali no verde, que enferra tudo. Caraca, velho. Ó, tô passando no buraquinho. Pera. Oh my god. Ó, tu já passou quantos? Mano, eu passei bastinho. Ó, eu acho que eu passei quatro seguido. Ó, um. Ah. Eu tô atrás de você. Ah, mudou minha cara. Não, eu morri já. Passei. Passou tudo? O mapa? Não, quase. Putz grilo, eu tava no último. Jura? Te juro. Caraca. Cara, são seis, eu não me engano. Eu tava no quinto. Ai. Caraca, galera, isso aqui é muito complicado. Tu chegou a ver, não? Não. Ai, mudou na minha cara, que miserável. Ah, mudou de novo. Nossa. Nossa senhora. Ah! Mano, eu vou apertar F3 pra ver quantos blocos que a gente vai caindo. Olha isso, galera. Ó, olha eu, hein. Olha eu, hein. Olha eu, hein. Por quê? O que tá acontecendo? Tô indo, tô no quarto. Tô no quinto. Meu Deus. Ah, mudou. No último. Ah. Ai, caraca. Pera. Vamos. Mano. Mano. Não, tá me dando nervoso, meu amigo. Ah, ele muda sozinho na minha cara, mano. Calma. Ai. Não tem nem vergonha, ele muda na minha cara. Eu peguei um mapa na minha mão, cara. Ah, foi porque eu bati aqui. Apareceu. Nossa senhora, não bate. Calma. O que que isso vai mandar? Nada. Pera. Ai. Mudou, mudou. Ai, caraca, velho. Quase que eu consegui. Tô atrás de tu. Tu já morreu, né. Ah, ele fica mudando muito, velho. Isso que me irrita. Ó, passei por quatro. Passei pelo quinto. Vai, velho. Pelo sexto. Jura? Ai, morri. Ai, então tem mais, hein. Você tá conseguindo, pelo menos. Ah, mano, mas é impossível. Não dá. Ele muda, mano. Será que alguém já passou isso aqui? Será que alguém já passou, galera? Não é possível, velho. Eu duvido. Pera aí, a gente vem aqui. Passei o primeiro. Que ódio. Pera. Passei no segundo. Passei no terceiro. Ai, não passei no quarto. Ele vai mudando, velho. Isso que irrita. Tipo... Posse. Ó, passei no primeiro. Nossa, caralho. No segundo. No terceiro. Ai, ele mudou. Curno. Pedro, você tá vergonhoso esse jogo. Ah, eu tô... Mano, eu tô conseguindo, filho, também. Hã? Tá achando o quê? Calma. Nossa senhora, mano. Ó, ele mudou. Ó, que safado. Pera. Ah, mudou na minha cara de novo. Nossa, velho. Eu cheguei lá embaixo. Ó, primeiro... Pera. Ele vai mudando. Ele muda, mano. É muito difícil. Pera. Passei no primeiro. Nossa, esse de madeira é complicado, velho. Passei no segundo. Passei no terceiro. Ah, mudou. Ai, chefe. Nossa, velho. Galera, na moral, mano, comenta aí. Mano, eu desisto. Não, calma. Calma. Ela vai conseguir. Eu quero ver o game mod. Calma. Pera aí, Adriano. Pera aí. Não arrega, não. Mano, eu quero ver quantos andares. Já, já a gente arrega. Pera. Pera. Ó, Adriano, aqui. Pera. Fui. Fui. Ah, agora esse quadradinho aqui. Ai, que cara. Não precisa passar do quadradinho, não. Não, eu sei, mas mesmo assim, complicado. Ah, tem uma da Berola ali, ó. Nossa. O mais engraçado que ele fala isso, ele morre também. Eu morro. Pera aí, a gente vem aqui. Oh, por pouco, velho. Ó o Pedro morrendo. Morri de novo. Pera. Não, esse vídeo aqui é das mortes, né, galera? Tipo assim... Mano, tem um quadradinho logo... Nossa, o quadradinho já é na saída. Nossa, velho. Caraca. Passei do quadradinho. Passou? Olha, o segundo também é quadradinho, é só ficar parado. Calma. Terceiro. Pra você é, pra mim não, tá ligado? O meu foi mudando. Véi, isso aqui é impossível. Passei do quinto. Ganhei. Mentira. Cheguei no final. Você morreu, mentiroso. Eu cheguei no chão. Não, mas eu cheguei no chão. Lá no chão tem um... É um bloco. É tipo assim, uma linha de bloco. Eu não sei o que que é pra fazer, mas lá embaixo tem como se fosse endstone, aquela pedra, né, de... Endstone. É, endstone. Pera. Não é endstone, não. Aquele negócio não dá pra quebrar. Tá, vamos por Game of the Spectator, então. Vamos ver. Bora. Cadê? Como é que eu boto aqui? Não! Ó, galera, ó, soltei 800 blocos de altura ou mil. Olha isso aqui, olha o meu F3 ali, galera, ó. Só caindo. 700, 600, 500 daqui a pouco. Ó, só tá caindo, só tá caindo. Ah, aqui tá escrito o best. Quanto foi o teu best? Foi 387. Ah, não. Aquilo ali eu acho que é o de nós dois. É, o seu foi ruim, né? Não, o meu também dá 387, mas eu acho que foi dos dois. Ó, ó, olha isso, galera. Como é que desce rápido, não dá? Dá, scroll do mouse. Ah, é, valeu. Ó, aqui chegamos no fim. Aí, ó. Oxi. Oxi. Cai sozinho. Caraca, pera, deixa eu pôr o criativo então e soltar aqui. Bora, ó, jogou no criativo, hein? Pera aí, deixa eu ver. Então vou botar também o criativo. Pronto. Ó, tô no criativo pulando, galera. Olha isso aqui. Ó. Ah lá, eu falei que eu cheguei aqui. Ah, ó. Viu? Ó, é. Eu falei, ó. Eu tinha chegado aqui. Aqui é o final. Mas como é que sobrevive? É, eu acho que caiu aqui e pronto. Tipo, acabou o jogo, tá ligado? Eu caí aqui. Nossa. Ó, é, ó. Void, ó. Aqui já não tem mais nada, galera. Aqui já é o Void. Caraca, pessoal. Pô, mas o cara nem vai botar uma água aqui, né? Pra ver só se não chegou. Você é louco. Mas, pessoal, é isso. Dá muito like esse vídeo. Véi, é impossível. Nosso best score foi 387 blocos de altura. Sendo que tem mil de altura, 800, alguma coisa assim. Nossa, muito louco. Cara, é longe demais. Dá muito like esse vídeo, galera. O que que foi? Tem outro aqui do lado, ó. Ai, meu Deus. Olha aí, olha pra cima. Eu acho que é várias arenas, tá ligado? Ah... Por isso que deve bugar. Ele joga a gente pra outra arena. Por isso que deve mudar o tema toda hora. Pra que ele fica meio que mudando pra gente não decorar o caminho, velho. É impossível mesmo isso, cara.